E aí, galerinha! Estão prontos pra se transformar no Coringa? Vamos lá! Primeira coisa vai ser o cabelo. Aqui é o meu irmão, sigam ele no Instagram. E a primeira coisa que eu tô fazendo é passar um monte de gel no cabelo dele. Agora, vocês estão vendo a cara de pavor dele quando viu a quantidade de tinta verde que eu tô usando. É uma tinta verde pra rosto, pra maquiagem mesmo. E eu tô botando muita. Pude eu ter passado gel antes, isso até ajuda a tinta a grudar um pouco melhor no cabelo. Depois, taca, laque, taca spray de cabelo. E agora sim, a gente pode começar com a maquiagem. Agora a gente vai passar um primer, pra que a maquiagem grude bem, assim, no rosto, né? Dure bastante. E não saia, né? Então agora eu vou pro branco do rosto. Eu tô usando isso da Vult, que é tipo um creme, assim, uma coisa mais grossa. E eu tô usando uma esponjinha. Quando eu vou passar, eu peço pra ele fazer algumas caretas, tipo, de assustado, de bravo, pra gente conseguir deixar um pouco mais marcado as linhas de expressão do rosto. Igual que o Refleger tem na maquiagem dele. Então eu só sei fazendo, assim, um monte de careta. E tudo bem também se não marcar tanto, porque depois a gente vai por cima com um cotonete, um cotonete molhado, pra daí sim marcar bem essas expressões faciais. Que realmente, como cada pessoa tem expressão facial diferente, um rosto do outro, e algumas não marcam tanto, a gente sempre pode arrumar isso depois. Então pode passar bastante, que assim, não sai tão fácil, né, gente? Pode tacar aí essa tinta branca. Que eu passei um pouco também na orelha, porque ele tem um pouco de tinta na orelha. É um look bem bagunçado, né? Agora, se vocês estão vendo, eu indo ali com cotonete. É só ir passando em todas as linhas de expressões faciais. Na testa, no nariz, na parte, assim, mais de fora do olho. Na linha de sorriso. E eu também aproveitei pra já fazer um desenho de mais ou menos onde vai ser a cicatriz. Assim eu já tenho uma ideia de onde ir com a tinta depois. Agora com um pincel fininho e uma sombra cinza, eu tô indo por cima dessas linhas de expressões pra destacar elas ainda mais. Que em coisas assim, com foto, ou até mesmo se for numa convenção, é, assim, destaca um pouco mais essas linhas pra que fique fácil de você ver. Agora é tacar pó, minha gente. Taca pó, não tenha dó, porque quanto mais pó, mais vai segurar essa maquiagem nossa pra que não borre tão facilmente. Depois, eu peguei uma sombra branca. E tô passando no meio das linhas de expressões pra, nas partes elevadas. É igual quando você faz uma iluminação e um contorno. Isso ajuda a destacar um pouco mais, vai dar um destaque mesmo, gente. E isso é algo que vocês vão ver eu fazer muitas vezes durante o vídeo, que é spray de fixação de maquiagem. Quanto mais, melhor. Agora com esse creminho, assim, de... Aquela de baratinha de loja de fantasia. Então, taca no olho, assim, igual um guaxini. Você vai ficar igual um guaxini. Eu botei bastante ali. E depois, aos pouquinhos, você vai puxando pra fora, assim, como se fosse uma aranha com várias perninhas cabeludas. Eu não sei se isso é uma boa representação. Não sei, mas é o visual que você precisar, você utiliza, sabe? Então, você vai fazendo isso. Como pode ver, esse é o resultado. Eu puxei um pouco mais no olho direito, na testa, pra fazer aquele look no filme, depois de ele já ter lutado, assim, tipo, um pouquinho, sabe? Uma maquiagem de umas borradinhas. Lutou com Batman. E agora, eu fico com uma sombrinha cinza. A mesma que eu usei lá nas linhas de expressões. Pra dar só um pouco mais de definição no rosto, né? Porque é muito branco. E depois, com o mesmo pincel, eu botei um pouco de preto pra fixar bem ali no olho. Eu tinha tentado ir com um pincel menor, só que eu senti que não foi suficiente. Depois, mais fixação, spray de fixação de maquiagem. E agora, com esse batom da Quem Disse Berenice. Gente, Quem Disse Berenice, me patrocina. Porque eu amo o batom de vocês. Gente, dura muito esse batom. Então, eu usei pra fazer a cicatriz, usei pra fazer tudo. A maioria dos meus batons é da Quem Disse Berenice. Eu super recomendo. Não sai de jeito nenhum. Ficou mais ou menos assim. E agora, eu vou tentar misturar. O ideal seria se tivesse uma tinta marrom, gente. Marrom ia ser melhor. Mas eu misturei um pouco de preto com vermelho. Pra dar um pouco mais de profundidade à nossa cicatriz. Que assim, vai dar um efeito um pouco mais realístico. Eu não quis usar nenhuma coisa de cola, latex, nem nada disso. Porque, conforme você vai sorrindo, acaba saindo, sabe? Então, eu quis fazer tudo de maquiagem. Agora, eu usei a sombra preta. Porque eu senti que o creme preto não tava fazendo trabalho o suficiente. E fui por cima ali, nos detalhezinhos. Eu só ia fazendo uma linha mais fina. Senão, tampa todo o vermelho, né? Só vai uma coisa assim, mais fininha por cima. Algo bem delicado. E agora, você pode dar uma limpada. Ou uma misturada com cotonete ali, né? Eu fiz pra tentar não ficar muito forte aquilo. Como eu falei, o ideal seria um vermelho escuro ou um marrom. E eu usei o preto. Porque é o que tinha. E agora, gente, eu tô usando o branco. Isso sim, ó. É um game changer que eles falam, né? Mudança do jogo. O negócio que dá um tchan, tchan, tchan. É passar essa sombra branca em volta da sua cicatriz. Vai parecer que sua pele tá levada. Vai parecer que é uma cicatriz de verdade. Façam isso. Vocês não vão se arrepender. Dá um efeito, ó. Maravilhoso. Eu também taquei um pouquinho de pó, igual que eu passei no rosto, por cima do batom, pra fixar bem, sabe, gente? Aí você não quer que borre. Também fiz mais um detalhezinho bem na borda da boca ali, com o preto. E depois, passei por cima da cicatriz inteira, o nosso queridinho vermelho da Candice Berenice. Isso ajuda a unificar bem todas as cores e deixar a cicatriz assim, maravilhosa, como ficou. Nisso, mais spray de fixação. Nunca é demais. E nossa maquiagem está pronta. Eu gostei muito do resultado. Eu achei que ficou muito legal pra uma maquiagem artística sem nenhum efeito especial, assim, como eu falei, de color e nada do tipo. E agora vocês vão ver como que ficou o ensaio fotográfico que a gente fez com a cor criativa. O trabalho da Carol é incrível. Vão seguir ela no Instagram, gente, que vocês não vão se arrepender. Também não se esquece de me seguir no Instagram, blumun221b e rafi__marx e o meu irmão, que é esse coringa maravilhoso, rapaelpetri2015. A pequena emoção. Madness, como você sabe, é como a gravidade. All it takes is a little push. Some men aren't looking for anything logical. Good evening, ladies and gentlemen. They can't be born. We are tonight's entertainment. Bullied. Reasoned. Or negotiated with. Oh, criminals in his town is to believe in things. Honor. Respect. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you... Stranger. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de comentar, se inscrever e de seguir o meu irmão Rafael, que é o Coringa, e a Carol, cor criativa, que foi a fotógrafa desse ensaio. Até a próxima!